Olha, uma noite, começando a noite de sábado, dia 27 de abril de 2019, com um pouquinho de chuva, hein, olha aí. Aqui na Catedral do Sagrado Coração de Jesus, veja só, uma pequena chuva, que começou a se precipitar sobre a princesa do norte de Tirito Santo. Para você, o blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Olha a chuva, pessoal, tira a roupa do varal.